E a galera deve estar perguntando como fazer isso, né? É uma pergunta comum, com certeza vocês devem estar super afim de saber como que a gente vai fazer para analisar e também para colocar esses stories aí. Então, o que eu indico? Façam publicações alternadas. Então, por exemplo, faz um cronograma da semana gigante, tá? Então, por exemplo, de segunda até domingo. E você coloca ali, ó, tipo, nessa segunda-feira eu vou postar às 8 da manhã, às 10 da manhã, meio-dia, enfim, você vai lá e vê quantas publicações você vai fazer no dia, divide ela em horários, certo? Beleza. Comparou esses horários? Durante um mês você vai trocar esses horários, mas vai manter a mesma quantidade de publicação ao longo do dia. Isso vai fazer com que você entenda qual é o fluxo de visualização, então você soma todas as publicações que você fez na segunda-feira, certo? Então, ah, deu tantas views de segunda. Aí você vai somar com a outra segunda e assim por diante. Depois você vai comparar isso entre os dias. Então, a segunda-feira tem sempre mais ou menos uma média de tantas visualizações. A terça tanto, a quarta tanto, beleza. Em relação aos horários, você vai trocar. Então, por exemplo, na primeira segunda-feira foi às 8. Na segunda-feira foi às 9. Na terceira segunda-feira foi às 7, por exemplo. Então, você vai fazendo essas alterações e você vai comparando. Então, as 8 horas teve tanta visualização. Depois que eu mudei para as 7 horas teve menos, depois que eu mudei para as 10 teve mais ou teve menos. E você vai comparando os horários de publicação. Sempre use como comparação o mesmo dia. Então, por exemplo, se eu vou postar na segunda-feira hoje às 9 da manhã, você vai comparar com a próxima segunda ou com a segunda anterior, certo? Não vai comparar com terça, porque o dia da semana ele também tem um peso diferente em questão de visualizações, em questão de pessoas online, certo? Por exemplo, na segunda-feira tem mais pessoas online, porque geralmente no domingo elas estavam cansadonas, elas foram assistir um filme, foram fazer alguma coisa. Na segunda-feira elas já estão mais ativas ali no Instagram. Isso é bem diferente. Por exemplo, você vai comparar uma visualização 8 horas da manhã no domingo com 8 horas da manhã na segunda-feira, tem muita gente que 8 da manhã no domingo ainda não acordou, certo? Então, aí fica a dica, sempre compara, sempre com os mesmos dias e depois faz a comparação dos horários. Isso já vai te dar um norte bem legal. Em relação aos envolvimentos, procure então, por exemplo, depois você definiu os horários. Para mim, o melhor horário é sempre segunda às 8 da manhã. Então, para comparar os envolvimentos, você vai pegar todas as publicações que foram às 8 da manhã e você vai fazer um padrãozinho. Então, toda segunda-feira às 8 eu vou colocar uma enquete, certo? E você começa a comparar se essas enquetes estão aumentando a quantidade de envolvimento ou não. Por quê? Se elas começarem a aumentar, é sinal de que você já está fazendo aquilo se tornar um hábito para o teu hóspede. Então, ele já sabe mais ou menos que naquele horário vai rolar ali uma enquete, vai rolar, por exemplo, aqui no Verde Pousado. É sempre às 8 horas da noite e tem uma live. Então, a gente começou com lives onde a gente tinha 5 pessoas, 10 pessoas. Hoje, agora, aqui já estão 44 pessoas no Insta, certo? Em algumas lives, por exemplo, a gente passa dos 100. Então, depende muito do dia, depende muito do horário. E aí, quando você começa a colocar uma constância, você começa a ver que esse número vai crescendo, você vai aumentando o engajamento do teu público. E isso faz com que você cresça. Um indicativo disso é todas essas dicas, todos esses detalhezinhos que a gente está falando são coisas que eu faço. Inclusive, aqui no Verde Pousada, eu vivo comparando horários de story, horário de postagem, horário que sai vídeo, justamente para a gente saber quais são os nossos horários e conseguir crescer. E para você ter uma base de comparação, a gente acabou de bater 13 mil pessoas aqui no Instagram, certo? E há menos de um ano atrás, a gente tinha 2 mil. Então, a gente está vindo num crescimento constante e isso pode acontecer aí na pousada de vocês também. Basta vocês seguirem aí as dicas e serem constantes. Vão construindo no teu público a mesma coisa que a gente vem construindo com vocês aqui também, certo? E como que eu faço para mim ver essas informações? O que eu preciso para mim conseguir essas informações lá dentro do Instagram? Então, basicamente, o que você vai fazer? O primeiro passo é você transformar a tua conta em uma conta comercial. Por quê? Porque o Instagram, ele fornece essas informações mais detalhadas para a galera que é negócio, porque ele entende que o pessoal que é, vamos dizer assim, usuário comum, não tem tanta necessidade de ter essas informações disponíveis. Então, quando você transforma a tua conta em comercial, você passa a ter acesso a essas informações. Como que acontece esse acesso? De duas formas. Você vai clicar no botãozinho que fica aqui embaixo, por exemplo, do Instagram, e daí ele tem a tua foto, você vai cair no teu perfil. Se a tua conta já é comercial, vai ter um botão bem grande escrito informações. E quando você clicar ali, você vai ver que lá embaixo tem uma abinha com os stories. Ali vai aparecer todos os stories com o número de visualização que você postou, mesmo os que já saíram do ar. Você pode filtrar ele por dias, aí você começa a ver eles ali por quantidade de views, qual é o tipo de story que tem mais envolvimento, qual é o tipo de story que tem menos. Isso já vai te dando um norte de qual é o tipo de conteúdo que o teu público gosta de ver, para que você replique mais daquele conteúdo, certo? Então, aí já começam as informações. E ali nessa mesma aba, antes de você clicar no próprio Instagram, tem uma abinha que fala sobre os públicos. E aí nessa abinha aqui a mágica acontece. Porque quando você clica ali, você vai começar a ver informações de, por exemplo, qual que é a porcentagem entre homem e mulher, para você saber se o teu público é mais masculino, é mais feminino, vai saber ali em questão de idade, você vai saber informações em questão a horário, qual é o horário que eles mais estão ativos, qual é o horário que eles menos estão ativos, qual é o tipo de publicação do teu perfil geral do Instagram que eles mais gostam, se é foto, se é vídeo, se é animação, certo? Se são textos. E aí ele vai começar a mostrar essas informações para vocês. e com base aí nessas informações que vocês vão começar a proceder com o conteúdo de vocês, certo? Então, ó, as estratégias de marketing, principalmente quando a gente fala de Instagram, principalmente quando a gente está falando aqui dos próprios stories, é uma questão de você fazer algo, replicar isso, até que gere uma constância, e depois você faça uma análise. Porque nada que você faz com constância, ele é só acontece, tá? Ele vai te dar indicativos, o que está funcionando, o que não está funcionando, onde você precisa melhorar, e é isso que vai fazer o marketing da pousada de vocês evoluir e se tornar um marketing matador aí, que vocês consigam realmente ter cada vez mais reservas vindas de forma direta, né? Ter mais controle do público, conhecer melhor o público de vocês. Porque muita gente fala assim, pô, eu não sei, realmente não faço a menor ideia do que eles querem. Mas se você aplicar essas dicas que eu falei aqui para vocês hoje, né, você vai conseguir sim entender ele melhor. E principalmente, você vai começar a ver padrões. E isso vai te dar, além do marketing, né, uma carta na manga aí, na gestão e na operação da pousada de vocês.